E agora vamos à apresentação oficial dos atletas. Recomençoa o meu depósito azul, 1 metro e 73, 25 anos, pesou 77 milhos, em seu cartão 8 vitórias, 2 derrotas. Recomençoa o meu depósito azul, 1 metro e 73, 25 anos, pesou 77 milhos, em seu cartão 3 vitórias, 2 derrotas. Recomençoa o meu depósito azul, 1 metro e 73, 25 anos, pesou 77 milhos, em seu cartão 3 vitórias, 2 derrotas. Agora uma luta interessante aí pra gente acompanhar, na categoria 77, o Bebê Monstro, que já é um cara carimbado aqui no cenário paulista, enfrentando o Roberto Malboa. Bom low kick aí do Bebê Monstro, hein? Travou bem o Malboa agora, e no queixo, foi pro chão o Malboa, vai terminar o combate, consegue fazer a guarda, tá respirando, tá voltando assim ali. O Roberto Malboa, foi uma canhota que entrou direto no rosto. E foi um jab, hein cara, a mão calibrada do Bebê Monstro, um jab, só a mão da frente, pegou certinho, deu um bom Malboa. Faz a guarda aí o Roberto Malboa, o Bebê Monstro tá por cima. É difícil sair, viu? Fica pertinho da grade ali, batendo o Bebê Monstro, um minuto já de combate. Bate na costela. Botou antebraço no pescoço agora o Bebê Monstro, hein? Tá sangrando bastante o Malboa. Aquela pancada pegou no nariz em cheio. Agora ele vai batendo ali o Bebê Monstro, ó. Vai ganhar as costas agora ou não? Não, ele... Ó, estilo Nurmagomedov, travando tudo ali. Vai tentar jogar de novo no chão. Malboa tá com dificuldade pra enxergar, foi pro chão de novo. Fez bem, insistindo nesse jogo de superioridade aí, o Bebê Monstro. Faz bem esse jogo, mas acredito que ele poderia voltar um pouquinho na trocação. É, porque ele tava melhor, né? Ele conseguiu conectar aquela boa mão, tava um pouquinho tonto o Malboa. Mas mesmo assim tá controlando bem o Hélder até agora. Vai carimbando em qualquer espacinho ali, tá descendo a mão no rosto ali do Roberto. Situação difícil pro Roberto Malboa, hein? Ih, agora foi pras costas. Agora, meu amigo, segura o Bebê Monstro, hein? Ele vai levar pro Berço, hein? Ele vai levar o Malboa pro Berço. Tá agora ali com o cadeado passado na linha de cintura. Só ter tranquilidade. Vai batendo aí que vai abrir o espaço ali pro Mata Leão, hein? Você percebe, ó. Não tá com pressa o Bebê Monstro, não. Tá tranquilo. Tá soltando o braço, hein? A esquerda vai igual um pêndulo na cabeça. E nem precisa ter pressa agora o Bebê Monstro, né? Vai garantindo uma boa vantagem nesse round inicial. Posição de muita superioridade aí nas costas. Continuar batendo aí, logo ele já consegue o espaço. Temos ainda um minuto e quarenta pra ele trabalhar aí nessa posição. E o Malboa tá paradão, hein, meu? O Malboa precisa se mexer, senão vai acabar a luta. Ele não tá tendo reação nenhuma. Agora tá tentando ali trabalhar o Mata Leão. Vai bater, hein? Vai espalhar o frango agora o Bebê Monstro. Vai levar pro berço, hein? Ó. Só que escapou o Malboa. Não ficou bem ajustado, não. Olha o que tá saindo de sangue ali no rosto do Malboa. Ó o Bebê Monstro, só na marretada. Não queria estar no lugar do Malboa nesse momento. Agora vai espalhar o frango, hein? O Malboa girou, perdeu a posição. Mas ainda tá por cima, meia guarda, o Bebê Monstro. É, o Malboa conseguiu, né, tirar o Bebê Monstro da posição de superioridade ali nas costas. Mas não perdeu a posição ainda por cima, né, o Bebê Monstro. Então, ainda continua no seu ótimo momento, controlando o round todo. 4 minutos e 20, tá acabando o primeiro round, hein? Se der uma apertada, o Bebê Monstro termina com esse combate agora. É, ele não tá conseguindo mais achar agora nessa posição de meia guarda, né? Ele não consegue achar muito espaço. Porque o Malboa vai travando como pode. Mas aquela história, né? Qualquer espacinho, o Bebê Monstro vai aproveitando pra capitalizar. Acabou com aquele topete que fez o Malboa, viu? Já destruiu. Vai terminar agora. Tá aí, termina o primeiro round. Primeiro round aí, excelente do Elder Bebê Monstro. Conseguiu ali, a partir daquele jab que ele conectou e conseguiu o knockdown, ficou por cima o tempo todo, trabalhou o ground and pound, trabalhou as costas, com um bom tempo nas costas, inclusive. Quando ele perdeu as costas, ele não perdeu a posição ainda de ficar por cima, de superioridade. Pra mim, o Bebê Monstro vence 10-8 nesse round inicial, abre já dois pontos, porque só ele lutou, controlou o tempo todo. Então, pra mim, 10-8 até um pouco claro aí pro Elder Bebê Monstro. Realmente foi um atropelo do Bebê Monstro, hein? Vamos, então, pro segundo round agora. Malboa, tá meio, tá andando meio torto ali, ó. Malboa não tá legal, hein? Vamos, então, pro segundo round agora. Vai ter que tirar aí toda a desvantagem ao Malboa. Agora o Malboa tem que tomar a iniciativa, não dá pra esperar muito, porque, pelo menos aqui, pela minha análise, ele já perdeu por dois pontos nesse round inicial. Então, tem que acelerar, tem que tomar a frente e controlar o combate. Ele tem um corte grande ali abaixo do olho esquerdo, o Malboa. É aquele corte que... sangrou bastante na luta. Você vê que, ó, já cerca, já solta a mão. Bebê Monstro, o Malboa tentou o contra-ataque. Outra vez entrando os golpes do Bebê Monstro. Vai pra cima o Elder. Na linha de cintura, bem. Jabzinho de novo. Inteligente o Bebê Monstro. Outra direita. O Malboa tá sentindo bastante. Agora soltou a esquerda, tentando recuperar a fôlego, espaço. Ele já toma o contra-ataque, já sente de novo. Ó a direita, que é isso. Se eu tomo uma direita dessa, meu amigo, eu volto pra narração em 2023. Mesmo que eu não apagar, eu faço questão de ir embora se eu tomar um soco desse aí. Realmente, agora não tá conseguindo achar o ritmo o Malboa, ainda não consegue conectar o Elder Bebê Monstro. Ele tenta atacar, mas o Bebê Monstro tá fazendo uma luta impecável na trocação. E nessa luta agarrada, ele domina muito mais ainda. Grande queda, conseguiu o Bebê Monstro, em dois minutos agora. Meia guarda já montou. E agora segura, meu irmão. Malboa tenta segurar o braço, travar tudo ali, mas tá difícil a coisa. Ó. Ó, o Bebê Monstro tira e bate. Vai tranquilo. O Bebê Monstro, cotovelado, ó. Desse jeito pode, é permitido. Vai batendo, ó. Vai acabar. Vai acabar essa luta, hein. Tentou ainda ali o Malboa. Presa fácil, apagou. Fim de luta. Falei que ia pro berço, o Malboa foi pro berço. Vitória de Elder Bebê Monstro. Antes dos três minutos do segundo round. Belíssima vitória do Bebê Monstro. Como eu menciono anteriormente, um atleta carimbado aqui no cenário paulista. Uma bela vitória, porque é um atleta conhecido por ter um bom jogo de solo. Mas nessa luta, veio pra cima na trocação. A partir do momento que entrou o Jeb ali, que sentou o Malboa, ele cresceu demais na luta. No primeiro round, pra mim, abriu já uns 10,8. E aí nesse segundo, foi inteligente, fez o jogo seguro novamente. Não deixou o Malboa crescer. E conquistou ali um nocaute técnico merecidíssimo. Belíssima vitória do atleta, o Eder Bebê Monstro. Malboa até que tentou, né? Mas não teve jeito. Ah, com certeza. Ele começou a perder ali a partir do momento que ele tomou aquele Jeb, né? Ele sentiu muito aquele Jeb. Não conseguiu se recuperar bem. E aí quando abriu o corte, ele foi perdendo realmente muita coisa, mas muito em função do desempenho do Elder, né? O Elder surpreendeu realmente na trocação. O Elder surpreendeu realmente na trocação. Tá aí, anunciada a vitória de Elder Bebê Monstro. E aí Obrigado.